Estamos aqui perto do cemitério, um dos mais visitados aqui de França, assim de mais tranquilo do paraíso ainda é este. Vais ali por dentro a andar por cima das campas? Oi Ti, tu tens aqui uma pica que há um bocadinho de água? Não. Em chinês estás a ver, dizem que os chinês não morrem, vão todos para a China mas... E tem a barbinha, a antiga, é como a Itália, a torre de pizza, é um dos andares, não? Até a andar de espetáculo! Pois calhar! Kardec, Alain Kardec, Kardec! O que? Alain Kardec! Estamos aqui perto do cemitério, um dos mais visitados, aqui de França, eu sou o Paulo Almas, esta é a Lucília, a Lucy, lá provavelmente, e vamos ver aqui, cemitério de Père. Vamos lá ver aqui, hã? É aqui! Está aqui? Está ali! Está ali o nome? Há o Morte de la Grande Guerre de Paris, é os mortos da Grande Guerre de Paris e as suas crianças, é o memorial, hã? Está? Está lá o fundo! Sim, é o memorial! É o memorial das coisas! Não dá a ver! Isto é o que é das tropas? Não, eu acho que isto é o cemitério de animais talvez, não sei se... Está ali! Está ali! É o crematório! Vamos lá Lucília! Quer dizer por aí? Isto é muito grande! Isto é enorme! Não sou canhote! Está mas não vais por fora, tens que ir por dentro! Vais ali por dentro aonde vais por cima das campas? Não, não? Famílias! Chevalier, ok? Muita bem! Foi isto também dees famílias! Isto dá um bocadinho vento, uma vez se não faz lá em casa senão houve muito vento! Vento de Vento De Gove Nem que a vida disse que havia coisa de interno ali Deve ser recente se calhar a família Ou algum membro que morreu Sim Ele está aqui É um professor Muito curado Sim É de Paris Já não devem não entrar aqui ninguém Estão a ver se ali que estavam ali fora Estão a ver se isto é Estão a ver se isto é Devem meter aqui O resto dos tantos familiares Aqui há uns tem Aspeto novo Daqueles que entrassem as pessoas aonde Tem crematório e tudo Está ali para cima Tem Vamos até lá ao fundo Mas é por um meio se calhar não Por ali para voltarmos para o outro lado Se não perdemos aqui uma hora a visitar o cemitério Só faltava Coisas mortas Não gosto de coisas mortas Gosto de coisas vivas É gostas Por acaso não está nada para visto para vermos coisas vivas Não Só coisas mortas Estão mortas Estão mortas e não faz mal a ninguém Estão mortas e não faz mal a ninguém Estão mortas e não faz mal a ninguém É o sítio mais tranquilo O sítio mais tranquilo de Paris ainda é este E estás entre almas Estás aqui com uma alma Entre as almas Estás aqui com uma alma É o sítio mais tranquilo É só Paulo Almas Caso ainda tinha notado Estás acompanhado ou não Ah já está rachado já Já estou morto Pois já estou Veja este aqui Olha que branquinho aqui tá engraçado, dizem que os chineses não morrem, vão todos para a China, mas no caso este aqui não, ainda está cá, não foi, família Chuzang, está em 2015, estás a ver, 1925 a 2015 a gente tem pessoas com muito dinheiro, mas não, não, narra, narra, narra Família Estéblière, Família Prior, Família do Reconte, isto é francês, Família Chalon et Dijon Olha, Joseph Jofo, 2018, 1931, estás a ver, 2031, 2018, pois, também foi a idade deles, acho que já estamos a ver, hoje já está a perder as asas em Portugal não é muito comum, encontramos esculturas chinesas, estamos a ser admirados, não sei como é que é aí no Brasil, ou aí em Angola, ou Moçambique, mas pelo menos em Portugal não Nunca vi nenhum, não era algo nenhum Pois não, e se tivesse a casa de embaixada talvez Olha aqui lá, a nossa de famílias, coelhadoras e questionários que até tem as caras Tem a cara das pessoas E tem a barbinha, a antiga Família Cabirol Ferros Uma volta calada nem não sei falar isso É para ali Uns para baixo se calhar Por outros para cima Não sei onde é a próxima etapa Vamos a ver Vamos a ver Olha a família da Singer, é das máquinas de costura Olha a família Singer E olha lá está aqui O mural é engraçado Olha este aqui Ah, não deve estar há muito tempo já Este aqui é como a Itália, é torre de pizza Também está inclinado E este também está a falar tudo É um terremoto É um terremoto, é uma coisa Ou seja, o chão está a ceder Já estão a bater ali Estão a têm aqui É para os pés do dos rios das árvores Pode ser rios das árvores Estou querido estar aqui E ali está mais o senhor também futuro Olha aqueles ali Mete-lá aqui para fazer uma capa Ah, peço coisas mortas. Não, vai-te-me fazer capa para o vídeo. Não quero, eu peço coisas mortas. Eu peço coisas mortas, são estátuas. Peço coisas mortas. Arsílian, peço do conde Drácula. Mete lá aqui ao lado. Olha para aqui. Socorro! E estava com a minha espada, estás a ver? Estava, já se partiu. Já se partiu a espada. Já foi a um raio. Caiu. Parece que combateu o Drácula. Mas está se a um. Não assinou de la force. 1893 E aquelas ali, deixa a ver. Aqui mais perto. Charles a olhar. Mais um Charles ali atrás. Vamos por ali, se calhar. Por causa da coisinha própria. Dorme alguém. Ai, mas não me diga se a gente está aqui, está ali. Dorme alguém. Ai, mas não me diga se a gente está aqui, está ali. Não, não me diga se está aqui, está ali. Dorme alguém? O crematório é para ali e a capela também é para aquele lado. Tens aqui uma pica, tens um bocadinho de água? Não, hidrante não. Já vai tocar aqui no coiso? Não toca água santa. Alucina, assusta-se. Olha, aqui está as castanhas, veste. Castanhas? Então olha. Apoderar-se aí que ninguém rasta as boas. Estão, tens medo de comer? Estas têm minerais? Pode virar umas penadas. Já estás com uma alma penada? Não quer mais nenhuma não. Já chega. Temos mais família Kailat. Tem aqui vários membros da família. O último foi em 2018. O mais antigo em 1878. Mas tem algumas grandelhonas. na aldeia? Olha lá! Ela desespera juntos? Pois, pois não é um peixe amado. Ela desespera juntos. Tem mil e escardão. 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 Mas isso não tem nada aí. Não, com os devaim estar aí na parte de baixo, se calhar. Supoltados, que está a ver aquela parte ali. É porque era a cinza. Sim, a cinza está ali embaixo dentro de uma coisinha. com certeza né não tem em 1971 este aqui é o maior que o pessoal com mais com mais graveto a sepultura de la família mente o emilio justine nem tectário o grande chefe é e a menina das lentes e coisinhas para cima agora tem umas escadas ali para subir e vamos lá subir e esta é a força para ver um cemitério e aí 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 tá com tudo na que tu se separa as coisas lá em espanha ah mas também não viu não também vez eu deixei aqui na descrição esses dois vídeos foi a minha irmã na a cidade vamos aliqueza lá em cima Portugal! tem pessoas que estão lá aqui para passar o tempo mas sabem que tem aqui família família Kardec nós podemos estudar um bocadinho assim italianos quase este não é também chinês? este família? ching, olha mais uma família ching já mentiram uma pessoa família ching olha este aqui até fizeram logo aqui que é o que está lá da vista coitado estes franceses mal campeões que os chineses já fazem tudo já fazem tudo já tem muitos anos estas abulturas nota-se todas têm as avenidas tem avenidas e tudo não tem não tem avenidas não queres ver o crematório? não olha a igreja cheira muito a mal cheira mal não a Lucília não ele foi contra o que as pessoas que amaram não é se não então é para libertar a alma do corpo a gente sai da terra para a terra é que temos que ir então e voltas? voltas em cinzas? não quero no outro dia cami o dedo lá no forno eu é que sou os saltos e os pulos que é de conduz não não sei se não sinto não quero não quero pode sair da acordada não quero saber disso estamos por morros focado do gás de terra não quero não falo mal é diferente é diferente é diferente é diferente não quero não vamos a todos para te virar não tem lá de mãos noites mas a casa está aberta olha a lá e se não é lá de mãos noites não é lá de mãos noites não é? Inscreva-se é Inscreva-se quando já entraste lá em algum? não 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 E aí é lá aqui a igreja acho que deve ficar para aquele lado deve ficar para aquele lado da igreja que se seguiu o crematório mas não se lucila naquele olhar para aquela ali tem uma torrezinha em cima, tem dois andares vamos lá ver aquela linda perto. Aqui em cima parece uma igreja também este aqui do lado esquerdo este lado direito é para isso parece uma coisa tem dois andares a gente lá nos nozes quando a gente entra tem umas porteleiras de lado e de lado antes de acabar a patria como é que era? a gente entra nos jazigos os jazigos são mais coisa depois tem umas porteleiras os caixões são postos deste lado e outros deste aqui não aqui parece que vão só rezar ou pôr em qualquer coisa em Portugal ela está a dizer ainda vejo onde é que põem as pessoas entram as pessoas aqui debaixo será isso? pois calhar se calhar devem meter assim na parte de baixo talvez não sei mas aqui estão mais pessoas ali está uma que nas que... ali está um, ali está outro e ali está outro talvez seja assim se vocês irem em casa metem no comentário como é que é aqui na França já vi uns quantos abertos e não tem onde pôr a juzna e lá põe-se a juzna em Vila Nova é assim porque eu já entrei dentro tu em Vila Nova fica situada no Alentejo litoral alentejano é quase perto do Algarve para quem é português sabe que não sabe fica na parte é a princesa do Alentejo também temos lá muitos vídeos podem ver também aqui no canal os vídeos do Alentejo do meu fonte é muito esquisito é muito esquisito é muito esquisito não, eu estava ali a dizer o nome parecia que era mas não é era do Maestro família ah, tem as coisas da música do Maestro 1979 a última foi em 2020 desde 1908 não sim não tem ali os mais antigos virou em 1979 ali aquela torre deve ser uma igreja assim se descobrir vão tentar meter aqui na descrição aí no vídeo deve estar a aparecer o nome da igreja se descobrir qual é que é diz? é algumas deve ser depois que pudesse ser depois algumas podem ser renovadas ou já caíram ou sequer depois demoliram o pernão já não estavam em condições e aqui até a pernada árvore aqui também já caiu eu não acho que isto parece estar tudo ganacheado ah, estão a ser risos e tem a vovó tudo os corvos é carne ela presta aqui ok já caiu 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 partiu aqui partiu aí no macer as árvores antes começaram-se a estragar também chineses ali? Família do Bois? Não, aquelas não são franceses. Chama Xansa ali? Não são chineses ou chineses? Parcido. Os japoneses. Então, Cílio, o que é que achaste aqui do cemitério? É muito bonito. É? Está é muito mal tratado. Pois não, as campas lá estão mal poluídas e não sei o que, mas isso aqui não deixou crescer aqui o... Pois, já morreu estas marcas que pagam para limpar, não é? Pois, está bem, mas se algum pouco já sabem quem é a família, talvez, não sei. ou compraram meus bichos. Não faço ideia como é que... Já receberam a herança, tiraram-se. Já receberam a herança. Bom, olha, espero que tenham gostado do vídeo. Continuem por aí. Tchau. E até o próximo episódio aqui por França e pelo mundo. É? 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 Onde é que nasceu a minha avó em 1914? O senhor, isto é como um dicionário. Aqui é o A, todos os outros. Pois é, 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 todas as pessoas que morreram. A grande guerra de Paris. É? O B é enorme, olha lá. O A é pequeno, olha lá o B. O B tem muitos nomes. O B é enorme. Pois é, continua, vai a ver o C. O B é do D, o A. O B é do D. O B é enorme. O B é do D, o A. O B é do D, o A. Cuidado, cuidado pessoal. Pois é, sabe o nome do pessoal de tudo? Pois é, alguém deve ter... Está no registro. Pois, está no registro. Pois, devem ter que identificar os corpos todos. Até na... A gente lá na... Quando mora uma pessoa fica no registro da junta. Pois. E o da junta vai para a admira. Sim, mas tem que identificar para saber se não devem ter... Aqui estão também dois da mesma família, sabe? Ah, vários. Lenglé, 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 Lenglé 2. Aqui estão 1, 2, 3. Aqui estão vários da mesma... Se eu acho que podem ser o mesmo sobrenome, mas não podem ser da mesma família, né? Melhores de descendências talvez... E continua... Por aí... A perder de vista antes. Disneylândia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. É, foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já está ali a cerveja dela daqui? Da Cro... Cronim. É, a Lucília já está ali de fazer feição. O que é que achas aqui disto? Daquilo. 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 O Cílio, o que é que achas daqui da comida? A pena é não ter grilhados. Não ter grilhados? Mas é bom. E o Sopinha, como é que estava tu, Sopinha? É bom. Que era igual a esta aqui no Brasil, né? É de 40, 41, 42. 1,30. Estás a ver? Ah tu o que é que aconteceu, Lucília? Paga a 2 horas, pira uma casa, venho para ter papel higiênico, amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preta, azul... Batista anda todos os altos! Anda todos os altinhos! Vê lá, podiste ter trazido um vaso aqui dele! Quem quiser deixar de tomar, venha para aqui morar, olha, de tomar e de comer! Ai, tão fofo aqui! Tão fofinho, olha! Também tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco, é marivão, da 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 da... E esse bom aí, quem é que é? É que se não os conhece lá ali! Conhece lá ali? Mas até é calor! Olha aí tantos cadeados aí, fica a lado! Até mas tu gostas dessas alturas! Vai andar para baixo? Eu estou, andando para baixo! Mas deste lado aqui é melhor! Tem um buraco ganando! Olha os pretos lá o fundo! Até o Silvio, quem é que achas a... do passeio? Está muito frio, muito a vento! Muito a frio, muito a vento, por isso está só? Já está a chover! Sim! Olha para a língua, olha para a máquina! E vai! Pois fica mal! Vá! Faz adeus! Tchau! Tchau! Paris! Vá Marcel! Paulo! Lúcio! Bienvenuto! Veneza! Encontramos-nos no Sara! Estamos por Marrocos! Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar! E na Ilha Terceira, nas Berlengas! Havia um navio que foi para o mar, o nome do navio era Bula de Chá! O vento soprava, a proa rompia, no mar ninguém nos via! O balieiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim! Depois da caça acabar, voltaremos a ramar! Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar! O capitão então gritou, não há como fracassar! O balieiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim! Depois da caça acabar, voltaremos a ramar!